Você foi mesmo apunhalado pelas costas quando foi derrotado lá na sucessão da presidência das câmaras dos deputados? Ou foi coisa pior? Não, eu acho que ganhar ou perder eleição, seja eleição para deputado, para prefeito, para presidente, é do processo para presidente da câmara também. O que aconteceu de grave é que a traição grave ocorreu com o presidente do meu partido. Então isso é uma coisa inaceitável. Ele jogou um jogo onde ele me pedia para fazer alguns movimentos que eu fazia e ele fazia outros movimentos contra o bloco que nós tínhamos construído junto com partidos de centro e partidos da esquerda. E em vez de avisar isso, dois meses antes, resolveu fazer um teatro na véspera da eleição para dizer que ele tinha perdido o controle da bancada para justificar o acordo que ele fez. com o presidente Bolsonaro e com o presidente do PP, o Ciro Nogueira. Você está falando aí do ACM Neto e você usou uma palavra forte, que foi um amigo de 20 anos entregou na bandeja a minha cabeça ao Planalto. Como é a sensação de ser decapitado? Eu acho que é uma sensação ruim, mas tudo é um aprendizado. Como eu digo às pessoas, as pessoas falam, ah, fica mais calmo. Eu sempre tive calma. Essas coisas, é claro que ninguém gosta de passar pelo que eu passei, mas sempre tive calma agora. aceitar, sem uma reação forte, uma traição de uma pessoa que era tão próxima, não posso aceitar, porque senão fica parecendo que eu sou ponivente com o jogo sujo que foi feito pelo presidente do meu partido. E você sabe que eu não gosto de colocar lenha na fogueira, mas o ACM Neto disse que você saiu menor dessa eleição. Como é ouvir isso de um baixinho? Olha, perder a eleição, é claro, pode significar perda de poder. Eu acho que continua com bastante prestígio. Nós estamos aqui conversando. Não porque, na minha opinião, não seja importante. Agora, certamente, continua maior do que ele.